O ministro da Saúde, Marcelo Castro, participou na manhã de hoje de uma audiência no Senado Federal. O tema da reunião foram as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do Zika vírus, dengue e febre chikungunya. O ministro aproveitou para destacar o importante papel da sociedade na prevenção dessas doenças. A questão das vacinas, que nós estamos em fase bastante avançada, para a dengue, para a Zika, nunca nem se falou, porque esse vírus simplesmente não existia em volume suficiente para justificar o desenvolvimento de uma vacina. E a vacina da dengue, nós temos um laboratório internacional, o Sanofi-Pasté, que já teve o registro dessa vacina concedido no México. E brevemente deverá ser concedido aqui no Brasil também. Nós estamos em estado de guerra contra esse mosquito. E nós não podemos perder essa batalha. Porque, como eu gosto de dizer sempre, que falo, não são números. Quer dizer, hoje a televisão fez o acompanhamento, aumentou 20%, de uma semana para outra, está muito grave. A gente tem que ver que são dramas humanos que vão acompanhar essas pessoas pelo resto da vida. Então, tudo o que nós pudermos fazer, enquanto agentes públicos e a sociedade, é exatamente todos nós, sociedade, nos sentirmos responsáveis pelo combate ao mosquito. Porque se deixar só o poder público, será uma batalha perdida. 80% dos criadores estão dentro das casas. Então, é a pessoa dentro de casa que tem o papel principal para resolver este problema.